Música Mercado reduz projeção para inflação e melhora estimativa para a economia brasileira em 2023. Preço do petróleo registra a quinta alta seguida e atinge maior patamar em 10 meses. Impactada pelo clima, safra gaúcha de cebolas apresenta perdas de quase 50% na primeira quinzena de setembro. Pelo segundo mês seguido, prévia do PIB do Brasil avança em julho, crescendo quase 0,5%. As vésperas do STF retomar o julgamento sobre demarcações de terras indígenas, famílias de produtores catarinenses relatam apreensão com a decisão da Corte. Perspectiva da Conab aponta para a recuperação diária de arroz e feijão na safra 23-24. Banco Central corta juros em meio ponto e leva a Selic ao menor patamar desde junho do ano passado. Japão suspende importação de aves de Mato Grosso do Sul depois de confirmação de caso de gripe aviária no município de Bonito. Comissão de Agricultura da Câmara apresenta decreto solicitando tarifas compensatórias para importação do leite do Uruguai e a Argentina. Por 9 a 2, Supremo Tribunal Federal forma a maioria e julga inconstitucional o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Especialista em Direito do Agronegócio comenta os impactos desta decisão para a produção agropecuária e entidades saem em defesa do setor e manifestam contrariedade com a decisão do STF.